Você já é inscrito aqui no canal? Ainda não? Então inscreva-se e ative o sininho para não perder a notificação de nenhum novo vídeo E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver neste vídeo um unboxing, na verdade um unboxing fake porque eu já abri esses fones aqui e já estou testando já faz alguns meses já, né? Então já faz um tempinho que eu vendi os meus Galaxy Buds, tinha que renovar as coisas aqui para o canal e uma das coisas que eu resolvi trazer é um fone que eu considerei bom e também bem barato então é um bom custo-benefício. Só para vocês terem uma ideia, deixa eu dar uma olhadinha aqui ele custou na época R$190,99, hoje deve estar mais barato do que isso inclusive Ele é o QCY T4, é um fone Bluetooth, portanto sem fio mas que tem uma coisinha a mais, ele marca a sua última localização de tal forma que se você esqueceu seus fones em algum lugar, você tem como voltar ao local onde você estava na última vez que você o utilizou, isso é bem bacana Então vamos dar uma olhadinha aqui na caixa, não tem muitas coisas aqui Aqui tem uma série de informações que eu vou falar durante o nosso review Aqui tem um código que eu até hoje não sei para que serve isso daqui, mas está lá E aqui embaixo tem os QR Codes para que você possa baixar o aplicativo mas é bem fácil de localizar ele na Play Store se você estiver utilizando o Android Então vamos lá, a caixinha dele é uma caixinha bastante simples Ele vem aqui dentro com esta proteção aqui, vamos tirar ela Aqui dentro está o fone, a case dele na verdade Ele tem um ledzinho aqui de identificação da quantidade de carga Aqui atrás tem uma entrada micro USB, infelizmente não é USB tipo C Aqui embaixo tem algumas informações E aqui em cima escrito que sai Dentro estão os dois fones de ouvido Quando você coloca eles aqui dentro e fecha Ele desconecta automaticamente do Bluetooth do seu smartphone Tal como deve ser em todos os fones Bluetooth desse tipo aqui Os fones nos dois lados vão ter esses dois conectores aqui Vem a inscrição R no lado direito e L para o fone do lado esquerdo Aqui nós temos a borrachinha que pode ser substituída por outras E aqui nós temos botões físicos nos dois lados inclusive Que você pode configurar o que é que cada um desses botões vai fazer Quando você pressiona uma ou duas vezes ou três Dentro da caixa nós vamos encontrar aqui Um manual em inglês Que vai ser interessante você dar uma olhadinha Por causa de alguns comandos e formas de pareamento do seu equipamento Mas eu já vou falar sobre isso no vídeo Então você não vai precisar ler o manual Nós temos aqui as borrachinhas sobressalentes Tem mais dois pares aqui dentro E aqui nós temos o cabo USB tipo A para micro USB Para fazer o carregamento dele Eu nem cheguei a abrir isso daqui Porque as borrachinhas normalmente servem muito bem nas minhas orelhas Isso daqui eu realmente não preciso abrir Porque eu tenho um monte, tenho milhares de cabos micro USB aqui Então o foco aqui do nosso review vai ser essa belezinha aqui Então vamos algumas informações importantes sobre ele Eles possuem cada um dos fones bateria de 43 mAh E a case tem 380 mAh O tempo de produção de música é de aproximadamente 4 horas e meia Que comigo dura umas 4 horas e 20 4 horas e 25 Dependendo do tipo de música, das configurações relacionadas ao som Ele pode durar mais ou menos Também conforme o volume que você ouve eles O tempo em standby é de aproximadamente 70 horas É bastante coisa, bastante tempo O tempo de carregamento da case com os fones dentro Indo de 0 a 100% Obviamente que ele nunca chega a 0 Mas próximo de 0 a 100% é de aproximadamente 2 horas Eu normalmente não fico com os fones até acabar a bateria Então muitas vezes eu paro antes Coloco eles aqui dentro E quando eu abro de novo eles estão totalmente carregados Então eu nunca cheguei a zerar a bateria desses fones aqui Eu nunca consegui fazer isso Portanto, cada vez que você coloca os fones dentro da case Eles são automaticamente recarregados E dessa forma então você nunca é pego desprevenido Essa case, ela possui LED aqui Infelizmente eu estou longe da tomada Não vai dar para mostrar para vocês Mas ela tem um LED aqui Que indica para nós qual é a quantidade de energia que tem aqui nesta case Quando conectado ao carregador de tomada Se a energia estiver abaixo de 60% O LED vai piscar na cor vermelha Quando a energia atinge 60% Até chegar aos 95% O LED pisca na cor verde Não tem como saber entre os 60% e 95% Não tem como saber quanto de bateria tem aqui Quando a energia aqui na case está acima de 95% O LED pisca na cor branca Ele fica piscando branquinho aqui E quando ele chega aos 100% O LED branco permanece aceso sem piscar Sempre que você coloca os fones dentro da case e fecha ele Ele entra em modo Standby Tanto que, vejam só, os fones sequer ligam aqui Só vão ligar quando você realmente remover eles aqui da case Eles funcionam com a tecnologia Bluetooth 5.0 Com suporte a arquivos de alta qualidade de som Como AAC e SBC A distância de conexão dos fones com o seu smartphone Ou com o seu computador ou tablet É de 10 metros mais ou menos Aqui em casa, como tem muitas paredes Até chegar ali a uma distância de 10 metros em linha reta Ele acaba perdendo o sinal Mas, sem nenhum tipo de obstáculo, 10 metros Os fones possuem certificação IPX4 Que confere resistência a respingos de água Portanto, você não vai ficar tomando banho Ou entrando na piscina com os fones Beleza? Eles possuem Aqui nesta partezinha Um microfone Que permite você fazer chamadas Atender chamadas É possível gravar a sua voz Por meio de um voice recorder Para fazer o pareamento Basta você entrar na sua loja de aplicativos E digitar QCY Vai aparecer este aplicativo aqui Basta instalar Bom, depois de instalado Nós vamos abrir o aplicativo Vamos concordar aqui Ele vai pedir para acessar o GPS o tempo inteiro Não vai ter jeito Vai ter que aceitar isso daqui E ele vai abrir Essa parte aqui toda em chinês Para entender essa bagunça aqui Eu precisei utilizar um recurso Da minha SP É uma das vantagens De se ter um Galaxy Note Você vem aqui no tradutor E tive que fazer isso aqui Para fazer a tradução Dessas coisas aqui Mas basicamente O que ele está dizendo É para você tirar ele do modo De optimização de bateria Então aqui em cima Está escrito Acesso às configurações Clica ali Ele vai falar aqui Das permissões Local Microfone Você pode permitir Telefone Pode permitir também Para você poder atender Chamadas telefônicas Memória Para poder acessar Os arquivos de som Só a câmera Que não Porque não tem sentido Ele acessar a câmera Notificações Você vai dar permissão Se ela já não estiver ali Aqui em avançado Aparecer sobre outros Você vai deixar ativado Alterar configurações Do sistema Você não vai permitir Não precisa instalar Aplicativos desconhecidos Também não E daí Você vai fazer também O seguinte Vai vir aqui Nas configurações Vai vir No caso aqui Dos Samsung Você vai vir aqui Assistência Aparelho Bateria Gerenciamento de energia De aplicativos Aplicativos que não serão suspensos Você vai localizar ele E vai colocar ele aqui Vamos ver se ele já não está aqui Ele não está Então vamos adicionar ele É o QCY Por que? Porque se não O aplicativo vai ser desativado E daí Você não vai ter algumas coisinhas legais acontecendo aqui Então tem que deixar ele ali Certo? Para ele não ser Optimizado Beleza Nesta parte aqui É a parte onde eu quebrei a cabeça Durante um tempinho Então se você ainda não se inscreveu Se você não tem uma conta O que você vai fazer? Vai vir aqui Inscrever-se por celular Ou por e-mail Aqui você vai digitar o seu e-mail Aqui você vai digitar uma senha De 6 a 12 dígitos E daí Depois que você digitou seu e-mail Sua senha aqui Você vai clicar aqui Código de verificação E ele vai te mandar Um código de verificação No seu e-mail Você vai ter que acessar o seu e-mail Eu recomendo que você esteja Com o computador na sua frente Para você acessar o seu e-mail E voltar aqui e digitar o código Por que? Quando você sai desse aplicativo Deixa eu mostrar para vocês Vim aqui para o multitarefa Vou, sei lá Entrar no meu e-mail Por exemplo Vira aqui No gmail Daí, quando eu venho aqui No multitarefa de novo Olha só O aplicativo fechou Ele não está mais aqui Né? Então eu recomendo que você Faça isso na frente Do seu computador Beleza? Bom, no meu caso Eu já tenho um login Né? Vou clicar aqui em login Pronto Já fez o login Ó Sua conta fica aqui Né? Aqui você pode Gerenciar seus dados Ó Pôr teu nome ali Né? Um apelido Nome Número de celular Eu não pus Deixei ali como menino Aqui não tem nem como Colocar data de nascimento E não vou colocar Meu endereço aqui também Agora Vamos vir aqui Ó Em fone E vamos clicar aqui Em adicionar dispositivo A primeira vez que você acessa Não tem nenhuma imagem Aqui ó Né? Não tem nenhuma Ele vai baixando Aos pouquinhos E elas vão aparecendo Aqui Certo? Então eu vou clicar aqui ó T4 Ele vai pedir ali Para você Abrir A case Remover os fones Coloca de novo E daí você vai E daí agora sim Você vai removê-los Você tem que tirar ele uma vez Colocar ali E daí tirar ele novamente Para poder fazer o A ativação desses fones Certo? Daí clicando ali em conectar Ó Tá pedindo para parear Pronto Conectou Quando você Conecta Ele identifica Que seu aparelho É chinês ou não Ele muda o idioma Né? No caso aqui ó Ele não mudou ainda Mas daqui a pouquinho Ele já muda Deixa eu fechar o aplicativo E abrir ele de novo Vamos lá Ó Tá conectado né? Clicar aqui Ó Agora ele já mudou Certo? Já não tá mais nada Em chinês aqui Então aqui em cima No aplicativo Nós temos a quantidade De bateria Temos os fones Parece que ele só Conectou Agora ele baixou As imagens ali E aqui ó Você pode Definir Que ação vai ter Quando você dá Um clique Nos fones No meu caso Aqui no lado Esquerdo Eu gosto de reprodução E pausa No lado Opa Aqui ó No lado Direito Próxima Certo? No clique duplo Lado esquerdo Aumentar volume Lado direito Reduzir volume É isso que eu prefiro E daí aqui ó No modo chamada Um clique Atende e desliga Qualquer um dos dois lados Não tem como mudar isso daqui Então quando você recebe uma chamada Dê um clique Você atende a chamada Dê outro clique Você vai desligar Aqui embaixo Em personalização Você tem um equalizador Tem o normal Pop O bass Clássico Suave E rock Né? Nenhum deles é o ideal O ideal é que você ajuste Conforme o seu gosto Né? Eu normalmente venho aqui no bass E Daí eu vou ajustando ele Mais ou menos linearmente Desse jeito Pra mim fica bom Somente pra ouvir podcast Assim é muito bom Aqui você pode restaurar As configurações padrão Limpar o histórico De emparelhamento Recomendo que você faça isso Se você for vender O seu fone Por exemplo Atualização de firmware Eu acho que Eu já estou utilizando A última versão disponível Né? Ó Já tá com o firmware mais atual E aqui a parte legal Ó Se eu clicar aqui Em encontrar Olha o que acontece Não sei se vocês estão ouvindo Deixa eu aumentar o volume Ó Os fones Eles começam a tocar Né? Deixa eu aproximar aqui Do microfone Só que é muito baixinho Você tem que estar em um lugar Muito silencioso Pra isso daí dar certo Beleza? Por outro lado Se você clicar neste mapa Aqui ó Ele vai abrir aqui ó O GPS E vai mostrar pra você A última localização Que no caso A última localização É exatamente o lugar Onde eu estou agora Eu estou no apartamento Né? Então por exemplo Imagine que você usou os fones Deixou em algum lugar Saiu E aí quando chega Na sua casa Por exemplo Opa Cadê meus fones? Se você quiser voltar No lugar onde você estava Quando estava utilizando os fones É só utilizar isso aqui Ele vai marcar o local Beleza? Não significa que tem um GPS Aqui dentro Ele está usando o GPS Do seu smartphone Na verdade Pra marcar onde você estava A última vez que você se conectou A esses fones aqui Bom Em relação ao aplicativo É basicamente isso Certo? Se você quiser conectar Esses fones A um outro aparelho Por exemplo Ao computador Você pode fazer isso Desliga o bluetooth Do seu celular Liga o bluetooth Do seu computador Localize os fones E conecte eles normalmente Você vai conseguir fazer isso Pra você parear novamente Com o seu smartphone Desliga o bluetooth Do computador E conecte com o seu smartphone Não é possível fazer a conexão Com dois aparelhos Ao mesmo tempo Então Aquele aparelho Que está conectado com ele Neste momento É aquele que vai controlá-lo Pra você poder passar Esse controle pra outro Dispositivo Você tem que desligar O bluetooth do aparelho atual E conectar ele Com o próximo aparelho Pra ligar os fones Basta você remover eles Aqui da case Eu vou colocar de novo Quando você coloca na case Ele imediatamente Começa a carregar Ó Já carregou 100% Quando você fecha Quando você fecha Ele desconecta Ele já está desconectado Quando você abre Aqui os A case E retira os fones Olha só O que vai aparecer ali embaixo Aparece isso daqui Por isso que a gente Tem que dar a permissão Ali Pra sobreposição Aqui Certinho Concluir Pronto Pra desligar Basta colocar na case No Fecha ali Já entrou em modo Standby Se os fones Estiverem desligados E não ligarem De jeito nenhum Você pode pressionar Durante um segundo Os botões aqui E ele vai ligar Ele vai dar um aviso sonoro E vai ficar ligado Pra desligar Mantenha pressionados Os dois botões Por três segundos E você vai ouvir Um aviso sonoro E eles vão desligar O LED Vai ficar vermelho Por os dois segundos E em seguida Eles vão desligar Ele tem um ledzinho Aqui Bem esse led aqui Esse ledzinho aqui Certo Esse aqui nem gastou Ah, gastou Agora conectou Esse ledzinho Ele fica ligado Por uns três segundos E em seguida Ele vai Por dois segundos E em seguida Eles vão desligar Se você colocar na case Ele já entra Em modo Standby Se você for vender Os seus fones Pra fazer restauração De fábrica Desliga ali O bluetooth Dispareia Limpa ali O histórico De conexão Desliga Os fones Pressionando aqui Por três segundos O led vai ficar vermelho Por dois segundos Ele desliga E daí em seguida Pressiona novamente Esses dois botões Por dez segundos Ou até os leds Começarem a piscar Na cor vermelha E verde Por três vezes E em seguida Os fones Vão desligar E se vê que eles Já foram restaurados Para os padrões De fábrica Bom, então Só recapitulando Algumas coisas Para vocês serem feitas Com ele Se você utilizou Aqueles mesmos Se você utilizou Aquelas mesmas Configurações Que eu mostrei antes Pressionar uma vez O botão Qualquer um deles Atende Ou desfaz Uma chamada Se você quiser Ignorar uma chamada Mantém pressionado Um dos botões Por um segundo Você vai ouvir Um aviso sonoro E a chamada Vai ser ignorada Vai ser rejeitada Para colocar A chamada No mudo Você está lá Numa chamada E quer deixar ela No mudo Você vai conversar Com alguém Fora da chamada Ou tem alguma coisa Importante para resolver Agora E depois você vai Continuar conversando Com a outra pessoa Você vai pressionar Duas vezes Um dos botões Até que você Ouve ali Um aviso sonoro Para retomar Você faz a mesma coisa Pressiona duas vezes Certo? Só durante a chamada Se for durante Uma reprodução de música Se você faz isso Vai acontecer Aquilo que você Configurou no aplicativo Igual nós já vimos antes No meu caso O lado esquerdo Ele aumenta o volume O lado direito Ele diminui o volume Se você quiser Ignorar Uma segunda chamada Você está lá Já numa chamada Tem uma segunda chamada Vindo Você configurou O seu smartphone Para ele ter ali Uma chamada De espera Se você quiser Ignorar a segunda chamada Você mantém Pressionado Qualquer um Dos dois botões Você vai ouvir Um aviso sonoro E a segunda chamada Vai ser ignorada Para atender A segunda chamada E deixar a primeira chamada Em espera Pressiona uma vez Qualquer um dos botões Então aquela chamada Que você já estava Entra em modo De espera E você atende A segunda chamada Para alternar Entre as duas chamadas Basta pressionar Duas vezes Qualquer um dos botões Então dessa forma Você não vai deixar A chamada No mudo Não tem nem por que ficar Só deixa no mudo Se estiver em uma única chamada Se estiver em duas Você vai alternar Entre as chamadas Se você Por outro lado Quiser transferir Uma chamada Dos fones Para o smartphone Isso eu não testei Eu não consegui Fazer funcionar Direitinho aqui Então talvez Não dê certo Você tem que Manter pressionado Qualquer um dos dois botões Daí você alterna Entre o fone E o smartphone Lembrando que Se a chamada Estiver Como estiver Chegando Se você fizer isso Você ignora A chamada Né Então Você tem que atender A chamada primeiro Mantém pressionado Durante mais ou menos Um segundo E solta E ele muda A chamada Para o celular Ao invés de você Conseguir conversar Na sua chamada Pelos fones Se você não estiver Nenhuma chamada Telefônica E você precisar Acionar o assistente De voz No caso O Google Assistant Funciona muito bem No iOS eu não sei Porque eu não tenho Um iPhone Para testar aqui Mantenha pressionado Qualquer um dos dois botões E você vai acionar A assistente de voz Isso daqui Tem um negócio Muito bacana Que eu uso muito Que é o Gaming Mode O que é isso? Ele diminui Bastante A latência Aquele atraso Dos sons Do seu smartphone Para os seus fones Na verdade Mesmo sem o Game Mode A latência Ela é muito pequena Mas se você ativar O Game Mode Meu amigo Você vai conseguir Ouvir muito bem Os passos Do seu adversário Eu jogo o FPS Então não pode Ter delay Se tiver delay Você pode se ferrar Então como é que você vai fazer? Você vai dar Três toques Em qualquer um dos dois botões E você ativa O Game Mode Isso vai consumir Mais bateria Mas sinceramente Não faz muita diferença Não O consumo de bateria Ele é muito pequeno Inclusive você pode utilizar Ele o tempo inteiro Sem problema nenhum Esses fones aqui Eles são um ótimo Custo-benefício São até que baratos Quando comparados Com os fones Bluetooth Da Samsung Muito mais baratos Estão lá quase que Pau a pau Com os fones Da Xiaomi A qualidade do som deles É ok Não é nada Que chame muita atenção Nem nada muito ruim Ele é ok Ele vai agradar A maior parte das pessoas Nenhum maluco Por música Vai ficar feliz com eles Mas a maior parte Das pessoas Vai gostar deles Para jogos Ele funciona muito bem Para mim Que eu gosto muito De ouvir podcasts Está perfeito Os graves deles São muito bons Mas os agudos Dele eu achei Meio estridentes Assim né Mas nada muito ruim Não Dá para utilizar Se você tiver interesse Em adquirir Os fones deste modelo Eu vou deixar os links Que eu encontrar Aqui na descrição Do vídeo Eu espero que você Tenha gostado do vídeo Espero que ele tenha sido Útil para você Especialmente na parte De configuração do fone E uso do aplicativo Se você gostou Deixe o seu like Inscreva-se aqui no canal E ative o sininho Para não perder Nenhuma notificação E até o nosso próximo vídeo E ative o sininho 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 Obrigado.